olá meus amigos estamos aqui então para mais um vídeo né então é a quinta rodada de caçada aos falsos mestres né o carreteiro deu w o então não tem a partida claudarber então vamos ver rio claro e dm ferreira não foi uma partida simples né uma diet cobre jogada até de maneira irregular veja que o dm ferreira foi pressionando o centro né veja que houve uma pressão total no centro e aqui você vê nitidamente agora o não uso de programa né é claro que o lance mais forte seria g5 na seria o g5 aqui para tentar o ganho né e aí o dm ferreira jogou era esse erro aqui ó é claro que se houvesse o programa jogador né jogaria lá e com empate né então é por exemplo se jogar essa daqui joga aliás dá lá primeiro né e joga agora nada impede de fazer a dama e trocar e qualquer outra variante também é se vier né vai vem faz a dama mesma coisa se sair sacrifica e monta se sair para cá é só dar lá ó então estaria empate fácil né e aí houve o erro né aí deu as duas deu lá e não tem mais aqui o que ver né então obviamente aqui já é fim triste de amor ok e vamos para a segunda partida então o que foi magro negro e halteres né uma partida interessante duas forças do torneio né e o mago negro foi na entupidinha e foi recusada e aqui uma briga pelo centro né uma briga natural pelo centro aqui também olha veja esse avanço aqui né é poderia ter sido pensado né é esse avanço aqui ele é interessante né então se joga né teria coisas do tipo né então seria bem interessante mesmo o avanço um programa com certeza é teria chance de fazer né e você vê que a partida tem uma impressão digital né ela segue um um organograma a hora que atacou né é só encostar e você vê que seguiu a impressão digital da partida o tempo todo então não uso de programa ok e vamos lá então agora robson e joão carlos né robson e joão carlos foi uma partida rápida né um pioneiro branco e aí vejam um erro infantil né do robson um erro desse não dá para falar que usou programa né aí deu deu as duas tomou as três e fim triste de amor aí não há mais o que comentar né e por fim o mosquito e o jkv jkv deu w o delta center em portuga né uma partida interessante toda irregular né já trocou tudo no começo né uma briga pelo centro um dominou a casa f4 o outro a casa c5 e aqui houve o ataque né foi a peça trocou aí ele trocou lá veio e esse lance aqui foi fraco né do delta esse lance foi fraco que possibilitou lá olha que tá ameaçando da uma e da outra fecha aí é obrigado atacar e ficou troncho né ainda se tentou um ataque veja que foi um final bem simplório né muito simplório aí aqui poderia ter lances melhores né então descarta qualquer opção de uso de programa ok então essa daí foi a quinta rodada em breve iremos publicar a sexta que eu tenho que terminar essa daqui é as 11 rodadas para lançar o caderno ok que da outra vez eu coloquei isso daqui no caderno então o caderno vai ser menor agora porque o a caça aos falso mestre está sendo feita por vídeo ok um grande abraço e até o próximo vídeo se deus quiser